Logo cedo a TV Antena 10 despertou o povo de Campo Maior porque estava no ar o Circuito Cultural direto da Praça Valmir Fortes às margens do açude grande da cidade Luiz Fortes foi quem comandou o programa Bandas se apresentaram e animaram Ao meio dia o apresentador Beto Rego trouxe a irreverência A proposta do Circuito Cultural Antena 10 é essa ficar mais perto do povo Eu vi uma terra dessa maravilhosa que recebeu a gente com tanto carinho que é Campo Maior berço da independência do Brasil uma cidade que tem potencialidades incríveis dos carnaubais e de uma riqueza maior que é o seu povo um povo carinhoso, um povo que recebe com amor com essa força e a gente só tem a agradecer né Virgínia a gente fica muito agradecido e emocionado com uma festa bonita como é o nosso circuito como está sendo o nosso circuito aqui em Campo Maior O Circuito Cultural Antena 10 nasceu com a mesma ideia das emissoras afiliadas a rede Record em todo o Brasil sendo que aqui no Piauí a diferença é que a transmissão é durante o dia inteiro oferecendo diversos serviços à comunidade em Campo Maior a Secretaria de Desenvolvimento Social foi uma grande parceira que trouxe para o evento os serviços onde a população participou ativamente e o detalhe é que a mão de obra que oferecia o trabalho é resultado do Pronatec jovens que aprenderam a empreender e hoje tem espaço no mercado de trabalho aqui nós trouxemos algumas pessoas que fizeram curso do Pronatec e que hoje já estão no mercado formal ou já são microempreendedores individuais como ele que é fez o curso de manutenção de computadores e hoje já tem seu próprio negócio elas depilação, maquiagem aqui mecânico de motocicleta cabeleireiro então hoje em Campo Maior nós focamos o nosso trabalho na educação profissional na educação técnica e temos muitas pessoas já hoje tanto no mercado formal como microempreendedores à noite teve mais bandas e a população foi chegando e participando mais e mais teve até a academia com muito treino na praça no palco um encontro de bate-lata e muita percussão e na tela da TV Antena 10 o apresentador Arnaldo Ribeiro é uma alegria muito grande Campo Maior é terra de cultura terra de tradição terra de história muito forte de um povo hospitaleiro quem participou do circuito cultural da TV Antena 10 em Campo Maior sentiu esse calor humano da nossa gente eu tenho orgulho de ser daqui de ter bebido da água deste açude grande de compartilhar da história dos heróis do Genipapo e de ser feliz com a minha gente um povo alegre um povo sem sentimento de culpa Campo Maior é uma das mais belas cidades do Piauí tem uma das mais belas histórias e a Antena 10 faz parte dessa história Moreno alto bonito e sensual talvez eu seja a solução do seu problema carinhoso bom nível social inteligente e à disposição pro relacionamento íntimo discreto realize seu sonho sexual é